Você é desobediente. Eu começo para você, para a pessoa ficar alta. Você não presta atenção que eu falo. A sua tia, quando ela ficar velha, me fala, eu quero ver que ela vai cuidar dela, porque eu não vou. Senhor meu Deus, nesse instante estou em Tua presença, agradecendo pela oportunidade de orar novamente pela minha família, acreditando na salvação, na libertação e na restauração. Vai de encontro a cada um deles, Pai. Esse louvor eu fiz para que viesse como uma rede, um resgate. Então que o Senhor vai de encontro a cada um deles, em nome de Jesus. Misericórdia, Senhor, me ajuda, me capacita, me inspira, me ousa pra profetizar e falar da sua volta. Pra ser um canal de socorro, pra quem tá de fora, da sua presença, do seu corpo, do seu querer. É nessa madrugada que eu venho requerer, eu peço ao Senhor que salve toda minha família. Mãe, irmãs, irmão, tia, sobrinhos e sobrinhas, que o inimigo insiste em tragar. Arma, laços, disposto a carregar. Drogas querem entrar, prostituição também, fornicação, adultério, outros pecados que nem convêm. Falar, mas o Senhor vai interpretar, a cada lágrima que pingam nessas páginas. Uma gota equivale a mil palavras, eu continuo clamando nas madrugadas. Oro por você e acredito na transformação. Pela fé o céu se abre e Deus estende as suas mãos. Acredito que nem tudo está perdido em sua vida. Te ofereço um Deus que te dará saída. Vou confessar uma coisa, eu fico muito triste em ver vocês regredirem. Ruma aos seus limites, final de semana chega. E a bebedeira de bar em bar, de boteco em boteco a noite inteira. Mas amanhã chega e a ressaca também. Estou orando por vocês, não esqueça, lembrem, que lá no céu existe alguém que ama você. Que morreu numa cruz pra que pudessem viver. Infelizmente nem todos dão valor a vida. Misericórdia, Cristo salve minha família. Pra que um dia eu possa cantar com muito louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que caia por terra toda obra de macumbaria. Feitiçaria lançada contra suas vidas. Que haja libertação aonde eu chegar. Quero profetizar que a vitória virá. Oro por você e acredito na transformação. Pela fé o céu se abre e Deus estende suas mãos. Acredito que nem tudo está perdido em sua vida. Te ofereço um Deus que te dará saída. Oro por você e eu.